Você já parou pra pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortostex é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortostex. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, eu sou Amanda de Oliveira e junto com Evanira Guiar estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui e falamos sobre diversas áreas do direito, política, empreendedorismo, economia, finanças e saúde. E o papo de hoje é de família e o tema é o direito dos homens nos processos de medida protetiva, guarda dos filhos e alienação parental. A nossa convidada de hoje é a doutora Tatiane Oliveira da Silva, especialista em direito de família para homens. Muito obrigada pela presença no Papo Certo. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Seja muito bem-vinda então, doutora Tatiane. E você aí que já está nos assistindo, venha participar do Papo Certo, enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela. Um rápido intervalo e já voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos cinco anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta. E não se esqueçam que o Papo Certo também está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas duas plataformas, vocês podem assistir e também compartilhar. Doutora Tatiana, então, para começar o nosso papo de hoje, o que fazer quando a mãe não permite ao pai ver os filhos? Bom, a primeira coisa que deve ser analisada é se já há uma ação de guarda. Se já teve uma sentença de guarda, onde foi estipulada a guarda, com quem ficou a guarda, os dias de convivência do pai com os filhos e a pensão alimentícia. Caso já tenha tido uma sentença, o pai deve procurar uma advogada especializada e entrar com uma ação de cumprimento dessa sentença, pedindo ao juiz uma multa diária em caso de descumprimento. Então, é isso que deve ser feito, né? Deve ser entrado judicialmente. Eu não posso ir lá, como eu tenho direito, simplesmente pegar essa criança pela mão e sair com ela. Não. E outra coisa que deve ser analisada também. Se ainda não há essa ação, estipulando a guarda e os dias de visita, a primeira coisa que deve ser feita é essa, a regularização da guarda e os dias de convivência. E, doutora, quais são as penalidades que a mãe pode sofrer quando ela não deixa o filho conviver, então, com o pai? A mãe está incorrendo numa alienação parental. Ela pode ser condenada por alienação parental, que pode até ser considerada crime, e também ela pode responder por multa diária em caso de descumprimento dos dias do pai de visita. Olha que interessante. Doutora, nos últimos dias a gente ouve muito falar uma expressão que, para quem não está muito envolvido com o direito da família, talvez pareça estranho, que é a alienação parental. O que é a alienação parental e por que que ultimamente está tão em voga essa expressão? Bom, a alienação parental, ela é toda a desqualificação que um dos pais faz em relação ao outro com a intenção de afastar o filho ou do pai ou da mãe. A alienação parental, ela é praticada tanto pelo pai quanto pela mãe. Pode citar para a gente alguns exemplos mais comuns? Bom, um dos exemplos é a mãe começar a falar mal do pai, aí a criança começa a passar, ela passa a acreditar que o pai não presta, que ela não gosta do pai, e aí ela acaba não querendo mais ir para a casa do pai, passar os dias de convivência com o pai. Doutora, e quais são as consequências para quem pratica a alienação parental? Bom, a prática da alienação parental, ela pode trazer várias consequências, desde uma advertência por parte do juiz até a perda da guarda. Muito bem, doutora. Quando o pai é acusado de violência doméstica, violência familiar, e for intimado a cumprir uma medida protetiva, o que deve ser feito? A primeira coisa que deve ser feita é evitar qualquer tipo de contato com a suposta vítima, porque isso vai caracterizar a quebra da medida protetiva e pode acarretar a prisão. E o pai que está com a medida protetiva, ele pode ver o filho? Muitos pais pensam que porque estão com a medida protetiva não podem ver os filhos. Só que normalmente a medida protetiva, ela é em favor da suposta vítima, e não para o filho. Existem casos em que a medida protetiva realmente é concedida também para os filhos, mas normalmente é só para a mãe. Então, o pai tem que buscar uma terceira pessoa para buscar o filho, levar o filho de volta, para não se aproximar da suposta vítima. Interessante saber. Então, essa relação é com a suposta vítima e não com o filho. Exato. Então, uma coisa não tem relação com a outra. E quando a mulher pede medida protetiva, mas continua efetando ligações para o ex-cônjuge, ele pode pedir a anulação da medida protetiva? Sim, porque parte do pressuposto que se ela está ligando, entrando em contato, é porque ele não está oferecendo risco à integridade física e psíquica dela. Então, pode ser pedido uma anulação dessa medida protetiva. Agora, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas ainda dentro do assunto, né? Quero te perguntar quais são os tipos de guarda. Existem três tipos de guarda. A guarda unilateral, a guarda compartilhada e a guarda alternada. Na guarda unilateral, o filho fica ou com o pai ou com a mãe. Na guarda compartilhada, as decisões em relação ao filho que são compartilhadas. O filho, ele vai ter uma residência que vai ser ou a do pai ou a da mãe. O que se compartilha são as decisões sobre a vida escolar, a saúde do filho, tudo que envolve as decisões sobre o filho que são compartilhadas entre os pais. Ah, muito interessante. Então, ter a guarda compartilhada não significa que o filho, a filha, enfim, tem que estar convivendo em duas casas. E sim, que as decisões são compartilhadas. Essa aí é a guarda alternada, quando o filho passa um período com o pai e um período com a mãe. E muita gente confunde, achando que a guarda compartilhada é a guarda alternada. Eu confundi essas duas características. Isso, a guarda alternada, tem mais relação quando os pais residem em cidades diferentes, estados diferentes, seria mais nessa situação mesmo. Não é muito recomendado, porque a criança tem que ter um lar fixo, uma referência. Sim. E também, se os pais moram muito longe, fica difícil levar para a escola sendo a guarda alternada. Ah, é verdade. Então, eles têm que morar próximo, não distantes. Minha filha, por exemplo, tem 16 anos e ela passa durante a semana com o pai, porque a escola fica mais próxima e no final de semana, normalmente, ela fica comigo. Sim. E antes dessa questão escolar, antes, quando ela tinha 5, 6 anos, ela passava, às vezes, uma semana com o pai e uma semana comigo. E hoje, com a idade que ela tem, ela já se determina quando ela quer ficar com o pai ou ela quer ficar comigo e sempre foi muito ajustado, assim, e para ela sempre foi bom. É isso que eu chamo de uma relação saudável, né? É, no meu caso, eu tenho um filho também que hoje tem 18 anos, mas que a guarda é compartilhada, então, as decisões compartilhadas, mas ele tomava a decisão dele. Então, botava a mochilinha, pai, vou ficar uns meses aqui contigo e tudo bem. E, bom, estou voltando para casa da minha mãe, tudo bem também. Essa é a melhor situação, não é? Sim, é. Até porque, assim, eles também têm as vontades deles e liberdades, né? Não é porque o pai ou a mãe querem que tem que ser determinado desta forma. A vontade deles tem que ser respeitada. Exato, tem que pensar no melhor para o filho. No caso da minha filha, ela ficou sempre contente com essa situação dela, poder ir e vir tanto para a casa do pai como para a casa da mãe e se sentir bem em ambas as casas. Sim. Isso aí, pessoal. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos mais para falar sobre os direitos dos homens. Fiquem aí com a gente. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos cinco anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tex é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tex pagar o justo é o nosso forte. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting, melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos! E eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais e também te lembrar que o programa está sendo transmitido nos principais canais digitais e também pela rede litoral de televisão através do canal 6 da NET Litoral. Doutora Tatiane, para os homens que estão nos assistindo aqui no Papo Certo, quais os direitos do pai nessa questão de guardas? Muitos pais acham que eles não têm direitos, mas eles têm muitos direitos, sim. O pai tem direito à licença, à paternidade, o pai tem direito de acompanhar o crescimento do filho, acompanhar, compartilhar as decisões, participar das decisões dos filhos. o pai tem direito de saber o tratamento médico que o filho está passando, todas as informações referentes ao filho, o pai tem direito. Não é simplesmente um pagador de pensão, como se diz, né? É, exatamente. Doutora, e na guarda compartilhada, então, por que o genitor tem que pagar a pensão ou não tem que pagar? É como eu disse, na guarda compartilhada tem que pagar a pensão porque o que são compartilhadas são as decisões. então, a criança, ela vai residir, se ela reside com a mãe, ela vai, a mãe paga aluguel, tem as despesas da casa mesmo que não paga aluguel, tem água, luz, que a criança também usa. A escola, medicamentos, roupas, então, por isso que tem que pagar a pensão. E não necessariamente é o homem, não é? Depende da condição econômica de ambos, os responsáveis, porque hoje as relações familiares não é só homem e mulher, enfim, de ambos os responsáveis e da necessidade da criança, do jovem, né? Sim, a pensão alimentícia ela é estipulada de acordo com as necessidades da criança e as possibilidades do pai. E se o genitor que estiver com a guarda ou que o filho esteja morando com ele, ele pode, se for o caso do pai, também receber, porque quem recebe a pensão não é o pai, é a criança, né? Pode receber da mãe também, não é, doutora? Sim, muitos homens pensam que eles, quando eles têm a guarda dos filhos, que a mãe não precisa pagar a pensão. Sim, com certeza. Porque não é para ele, é para a criança. Porque o alimento, a pensão alimentícia é para o filho. Então, a mãe também tem que pagar a pensão alimentícia, sim. E, doutora, e como eu fazer para pedir a guarda dos filhos? Quais são os trâmites? Os trâmites, a primeira coisa que deve ser feita é procurar uma advogada especialista em direito de família. Munido da documentação, o advogado dará entrada no processo. Nesse processo, o juiz fará um estudo social, por meio de uma assistente social, ou psicólogos, para ver com quem que a criança deve ficar. Quem oferece melhores condições para a criança? Porque a guarda, ela é decidida levando em consideração o melhor para a criança e não para os pais. Muito bem. E aquele genitor, enfim, o responsável ali por pagar a pensão de alimento, se ele estiver em atraso, ele perde o direito de ver o filho? Não, não é porque a pensão está em atraso que o pai vai perder o direito de visitar a criança e de conviver com o filho. Claro, ninguém está estimulando o pai a não pagar a pensão, a pensão deve ser paga, só que se o pai está com a pensão em atraso, a mãe deve entrar com uma ação de execução de alimentos e não proibir o pai de ver o filho. Uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Interessante, essa é uma questão que a gente vê muito nos casos de família que a mulher diz, não está pagando a pensão, não vai ver o filho. Acontece muito isso, olha, diariamente eu recebo WhatsApp de clientes reclamando esse mês eu não consegui pagar em dia a pensão, eu não estou conseguindo ver meu filho. Então, isso é um prejuízo muito grande para a criança, porque além de ela não estar recebendo a pensão, ela ainda está sem a presença do pai. Realmente, doutora. É duplo prejuízo. É, realmente. E falando em prejuízo, vamos falar sobre então a separação. Quais são os primeiros passos então após ela? Após a separação, a primeira coisa, contrate um advogado de família, dê entrada, se é um casamento, no divórcio, dê entrada no divórcio, se é a união estável, na dissolução da união estável, se houver bens, já pedir a partilha dos bens, regularizar a guarda e a pensão alimentícia. Isso é muito importante, porque às vezes o casal acaba se separando e faz um acordo de boca, de, ah, o dia que tu quiser tu vem ver teu filho, só que acaba dando briga no meio do caminho e isso acaba não sendo cumprido. Daí os pais acabam sendo proibidos de ver os filhos. O que é combinado não é errado, né? Exato. Então tem que ter ali regulamentado os dias, horários de convivência. Muitos pais também reclamam que tentam ligar durante a semana pro filho, fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp e as mães não permitem. Então já deixe isso regularizado na guarda e nos dias de convivência ali, deixe estipulado, ah, tais dias e tais horários eu farei a ligação pro meu filho. A senhora fala de guarda, enfim, e quais são os procedimentos, então, pro pai, pra mãe, enfim, pro casal ali, responsável pra ter a guarda dos filhos? Qual é o procedimento, o processo para se definir a questão de guarda de filhos? A questão da guarda, como eu falei, tem que entrar com uma ação de regularização de guarda e convivência. É diferente do processo de divórcio ou separação? São dois ou pode ser no mesmo? É no mesmo. É no mesmo processo. Pode ser separado, mas o indicado já, quando se separa, já fazer tudo, já. O divórcio, partilha de bens, a guarda e a pensão alimentícia, os dias de convivência. Em relação à pensão, qual é o valor definido? Existe um valor? Porque antigamente dizia que era um salário mínimo, hoje não é? De acordo mesmo com as possibilidades do pai ou da mãe? é sempre de acordo com as possibilidades do pai, com as possibilidades da mãe e principalmente com as necessidades da criança. Perfeito. Eu quero te perguntar também o que caracteriza a violência doméstica e familiar que pode enquadrar o homem na Lei Maria da Penha? A maioria das pessoas pensam que a violência doméstica é só agressão física, mas não. Tem agressão física, agressão psicológica, agressão moral, agressão patrimonial. E qual delas é a mais comum, doutora? A mais comum hoje em dia tem a agressão física que continua sendo a mais comum, mas também a agressão moral. Então, assim, a violência doméstica ela é toda agressão, um xingamento à mulher, expor ela, xingar ela na frente de terceiros, quebrar os objetos da mulher, o que mais? Proibir a mulher de trabalhar, o próprio ato sexual sem consentimento, que é estupro, isso é enquadrado também na violência doméstica. Nossa, são vários casos. São vários casos, mas é incrível que as mulheres pensam aqui porque não foram agredidas, elas não estão sofrendo uma violência, mas verbalizando já. E também enquadra, então, com a Maria da Penha? Sim, a Maria da Penha. Enquadra na lei Maria da Penha. E aí já tem como pedir um afastamento tendo como comprovar. É, isso que eu digo sempre para os clientes que eles têm que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes numa discussão de casal eles acabam xingando a mulher, excedendo um pouquinho no que eles falam, mandando mensagem de WhatsApp, aí elas vão, registram uma ocorrência, pedem uma medida protetiva e afastam eles do lar. E da cadeia, inclusive. Por um simples xingamento. E se eles descumprirem essa medida protetiva, eles vão presos sim. E no caso de quem recebeu então essa medida protetiva e foi afastado do lar, o que a pessoa deve fazer? O que o homem deve fazer? O homem ele deve, se foi uma denúncia falsa, ele deve reunir todas as provas, mensagens de WhatsApp, provas testemunhais que comprovem que aquela medida protetiva é falsa e pedir a anulação dessa medida. Outra coisa, se já não há mais condições de uma vida em comum, o homem já tem que providenciar o divórcio, a dissolução da união estável e já pedir a partilha de bens, porque ele não vai mais poder voltar para casa. Ah, bem interessante isso. E a mãe, ela pode mudar para outro estado com o filho sem autorização do pai? Não, a mãe, ela tem que pedir autorização do pai para mudar de cidade ou de estado, para ir para local distante, porque isso pode caracterizar a alienação parental. Porque se a mãe mudar de estado sem motivo, só para afastar o pai do filho, isso é uma alienação parental. Cidade é a mesma coisa. Sim, se for para longe, sim, que gera uma dificuldade, isso pode caracterizar a alienação parental. E aí a mãe pode perder a guarda, aí pode inverter a situação. Isso, aí pode ser invertida a situação, a mãe perder a guarda, ou então, nesses casos em que a mãe se muda para local distante sem autorização do pai, pode ela ter que arcar com deslocamento para o pai conviver com o filho. Olha aí, para os pais que estão passando por situação parecida aí. Também nos feriados os pais vão ter preferência de passar com os filhos nas férias também. Preferência. É, no caso, quando o filho vai para longe, a preferência de ficar mais tempo nas férias vai ser do pai. se mora distante da cidade do pai, a preferência é do pai. É, quando for, assim, uma mudança sem autorização. E doutora, já aconteceu assim no seu escritório de chegar uma mãe e dizer assim, o pai do meu filho pegou meu filho e sumiu? O que que se faz num caso como esse? Sim, já aconteceu. Assim como acontece do lado contrário também de o pai ter a guarda e a mãe pegar para passar um final de semana e não devolver mais a criança. E como se resolve isso? Nesse caso, o pai ou a mãe tem que pedir a busca e a apreensão da criança. Aí o juiz vai determinar que o oficial de justiça vá lá na casa e busque a criança de volta. Tudo isso seria facilmente resolvido se houvesse a consciência dos responsáveis em procurar sempre o bem-estar da criança, o que acontece é que muitas vezes tanto o pai usa o seu poder muitas vezes financeiro quanto a mãe com o poder da própria criança que está sob seus cuidados de usar essa criança contra o outro. Exato. Então, essa falta da consciência de que se deve buscar realmente o bem-estar do filho eu vejo que é o grande problema que nós enfrentamos aí nessas relações familiares, né, doutora? É, porque os pais acabam usando o filho como um cabo de força para se vingar. Sim. Então, isso é muito prejudicial para as crianças. Elas crescem com sérios problemas psicológicos. E, doutora, e há casas que a criança ela é retirada do pai ou da mãe pelo oficial de justiça e elas acabam indo às vezes até mesmo para abrigos quando observa-se que nem o pai nem a mãe tem condições de criá-las? Aí tem que buscar um parente mais próximo que tenha condições. A preferência é para um familiar. Os avós, tios que tenham condições de criar. E, doutora, o que pode acontecer com a mulher ou com o homem que faz uma falsa denúncia de violência doméstica familiar? Provada a falsa denúncia quando o homem consegue provar a inocência dele que muitas vezes é difícil conseguir provar porque a violência ela ocorre no âmbito familiar às vezes não se tem provas. Mas se o homem conseguir provar a inocência ele pode entrar com uma denunciação caluniosa contra a mulher porque isso é crime é um crime de denunciação caluniosa e também ele pode pedir danos morais pelo prejuízo tanto material quanto físico e psíquico que ele sofreu. Sim, porque é muito grave realmente. Vale para os dois lados, né? Sim, porque os homens eles acabam sendo numa denúncia falsa eles são afastados do lar são afastados dos filhos muitas vezes eles perdem o emprego por causa disso acontece muito disso aí o homem fica sem ele nem ver Ainda tem que pagar pensão Ainda tem que pagar pensão exato Não ver os filhos E nós eu já sei a sua resposta mas eu vou fazer uma pergunta aqui que para mim é absurda a resposta O homem que está passando por uma dificuldade em relação a essa questão de guarda de filhos ou até mesmo uma denúncia falsa ele tem direito a procurar a defensoria pública e o defensor tem que auxiliar auxiliá-lo com um processo contra essa mulher que fez essa que está cometendo esse crime Sim quando a pessoa não tem condições de pagar um advogado particular ele deve procurar a defensoria pública só que como eu sempre digo a defensoria pública eles trabalham com muitos processos eles não tem condições de se especializar numa causa específica que nesse caso como eu sou especialista em revogação de medida protetiva e alienação parental na defensoria eles trabalham de uma forma mais genérica Então o homem vai ter grande dificuldade de ser atendido pela defensoria mas tem esse direito Tem esse direito todos tem direito desde que atendam aquela tem um limite de renda até quem ganha tanto dentro das regras o homem tem direito sim de buscar a defensoria Doutora provavelmente essa seja a nossa última pergunta a gente falou muitas vezes em medida protetiva mas ela tem um tempo mínimo e um tempo máximo de durabilidade? A medida protetiva ela deve ter um tempo máximo muitos juízes ainda estão decretando a medida por tempo indeterminado isso é um dos motivos que a gente pode pedir a revogação da medida protetiva quando ela não tem prazo mas o que ocorre é que às vezes o juiz dá a medida protetiva por 30 dias por 3 meses que é o normal eles dão por 90 dias aí a mulher volta lá e pede prorrogação e assim vai às vezes passa um, dois, três anos e elas continuam renovando aquela medida protetiva o homem continua afastado do lar e se ele não entrar com o processo de divórcio partilha de bens ele não vai conseguir ter a parte dele na casa nunca entendi e doutora e no caso dessa medida protetiva ser descumprida o que que acontece com o homem? no caso se a mulher tem uma medida protetiva e ele se aproximar ou fizer algum tipo de ligação pra ela qualquer tipo de aproximação ela vai chamar a polícia avisar que a medida está sendo descumprida e o homem vai ser preso e é fiançável? não vai preso mesmo? sim interessante bom doutora nós chegamos ao final do nosso programa e eu quero te agradecer por ter participado aqui conosco do Papo Certo foi um prazer mostrar para os homens que eles também têm direitos eles não podem desistir da justiça tem que lutar pelos seus direitos assim como as mulheres sempre lutaram homens não desistam muito bem e pra quem chegou agora pode assistir o nosso programa na íntegra lá no nosso Youtube do Papo Certo ou no nosso reprise amanhã às 7h30 então amanhã às 20h30 estamos de volta com o Papo Empreendedor e estará conosco o empresário Jefferson Finnerstall e você também é o nosso convidado até lá e o nosso convidado é o nosso convidado e o nosso convidado A CIDADE NO BRASIL